Salve, salve todos! Um projeto de Elane Anuna, que era uma música por dia, agora será um projeto de uma música por semana, por enquanto, para atender todas as demandas desse momento de muito aprendizado que a gente está precisando passar. E eu vou começar essa temporada com Arnaldo Antunes. A casa é sua! Espera aí que eu vou colocar na rolagem. Ixi Maria! Gravar ao vivo, hein? No take só! Não me falta cadeira Não me falta sofá Só falta você sentada na sala Só falta você estar Não me falta parede E nela uma porta pra você entrar Não me falta tapete Só falta o seu pé descalço pra pisar Não me falta cama Só falta você deitar Não me falta o sol da manhã Só falta você acordar Pra janelas se abrirem para mim E o vento brincar no quintal E o vento brincar no quintal Embalando as cores do jardim Balançando as cores do varal A casa é sua Porque não chega agora Até o vento tá de ponta cabeça Porque você demora A casa é sua Porque não chega logo Nem emprego Nem emprego aguenta mais O peso desse relógio Não me falta banheiro Não me falta banheiro O quarto abajur Sala de jantar Não me falta bozinha Só falta a campainha tocar Não me falta cachorro E o vento Só porque você não está Parece que até tá pedindo socorro Como tudo aqui nesse lugar Não me falta casa Só falta ela ser um lar Não me falta o tempo que passa Só não dá pra tanto esperar Para os pássaros voltarem a cantar E a nuvem desenhar No coração flechado Para o chão voltar a se deitar E a chuva bate o carro belhado A casa é sua Porque não chega agora Até o vento tá de ponta cabeça Porque você demora A casa é sua Porque não chega logo Nem emprego aguenta mais O peso desse relógio A casa é sua Porque não chega agora Até o vento tá de ponta cabeça Porque você demora A casa é sua Porque não chega logo É que nem o prego Aguenta mais O peso desse relógio Espero que tenham gostado Aguardem Na próxima semana Mais uma música Uma música por semana Super beijo Obrigado